Reggae 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 Se é pra ficar perto do sol Eu não quero Sair da beira do mar Ilha Tropical São Luiz Quem visita Aqui quer ficar São Luiz Ilha do amor 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 Peguei uma morena pra dançar no reggae É, me apaixonei O seu jindado lindo me desquadrinhou O reggae na beira da praia é tão lindo Na ponta da areia eu vou Porque aquela morena virou meu amor Se é pra ficar perto do sol eu não quero Sair da beira do mar Se é pra ficar perto do sol eu não quero São Luiz São Luiz Se é pra ficar perto do sol eu não quero Se é pra ficar perto do sol eu não quero São Luiz São Luiz Ilha do amor São Luiz São Luiz São Luiz São Luiz Ilha do amor São Luiz São Luiz São Luiz São Luiz São Luiz São Luiz São Luiz